Celso, tem um caso aqui agora daqueles que as pessoas adoram, que envolvem veículos e nós vamos falar de uma concessionária de veículos de luxo. Tem um cliente que está com prejuízo de mais de 100 mil reais. Exatamente, né? Para quem gosta de motocicletas, motocicletas caras, é uma BMW. Olha isso. Olha que moto linda. Essa, 1.250 cilindradas. Rapaz, 1.250? É, é uma moto de 140 mil reais, o preço de uma moto dessa nova. Essa daí tem 10 meses. E essa moto foi feito recall mundial. Um recall, para quem está assistindo, o que é recall, Celso? É uma volta, a tradução em inglês, é uma volta do produto ao fabricante para solucionar qualquer tipo de problema que esse produto tem. Um vício que foi identificado depois da colocação do produto no mercado. E depois que foi feito o recall, é aí que a moto deu problema. A confusão fica armada. Voltou para dar uma arrumada e saiu pior. Fica armada porque é o seguinte, gente. Para você que está nos assistindo, você comprou um produto, seja ele qual for, deu defeito durante a garantia, o fornecedor tem 30 dias, 30 dias para resolver o problema. Se não resolveu, vai respeitar a lei brasileira. Não importa se é uma grande montadora, não importa se é uma grande empresa, não importa se é uma multinacional, vai respeitar a lei aqui no Brasil. Não importa o que aconteça lá fora, aqui tem que ser respeitada a lei e foi por isso que a gente foi fazer essa reportagem. Aliás, boa parte dessas leis, boa parte, hein? Criada pelo Celso Russomano, que tem o Código de Defesa do Consumidor aqui na cabeça. Vamos ver? Vamos lá. A Patrulha do Consumidor está chegando na cidade de Jundiaí, a mais ou menos 50 quilômetros de São Paulo, para atender o pedido de socorro do Alessandro. O Alessandro tem uma moto BMW, cara, pagou 123 mil reais nessa moto. Com 10 mil quilômetros, a moto deu defeito no câmbio. E aí, depois de muita discussão com o mecânico, eles resolveram fazer o serviço. Só que o serviço deveria ter sido entregue no prazo de 30 dias, que é o que diz o Código de Defesa do Consumidor. Dentro da garantia, se der problema no produto, tem que resolver em 30 dias. Caso contrário, o consumidor tem o direito à devolução da quantia paga ou à troca do produto por um novo. O Alessandro está nos aguardando aqui, ô Alessandro. Tudo bem? Tudo bom? Todos os documentos aí. O Alessandro é engenheiro mecânico, então tem conhecimento técnico, é perito judicial e faz perícias para automotores. Sim. Então, tem moto, a quarta BMW que ele tem. Desse modelo é a quarta. A quarta BMW que ele tem. A moto começou a dar problema depois de um recall. Se eu estiver errado, você me corrija. Começou a dar um problema no câmbio. O recall foi o recall mundial, né? E que chegou aqui no Brasil, inclusive. Aqui, ó. Eu me impresso aqui o recall. da BMW 1250, a GS. O recall no exterior, inclusive, com uma adaptação para o Brasil. Bom, você que tem conhecimento técnico, você pode explicar para a gente o que foi esse recall. Tá aqui, olha. Agora, o Brasil também terá recall da BMW, 1250 cilindrada, GS. E aqui eles vêm explicando. O que aconteceu? Eu comprei a moto em janeiro e aí com 800 quilômetros que eu estava com a moto, fui fazer a primeira revisão e eles me informaram que havia, eles chamam de campanha. E aí, quando eu fui pesquisar, eu vi que se tratava de um recall, que era uma atualização de software apenas. Então, eles dizem, não, é só uma campanha de atualização de software que visa sincronizar o motor com a caixa de transmissão. E aí, você pode ler, câmbio. Caixa de transmissão é câmbio. Exatamente. Bom, depois que você fez esse recall, né, estabelecido pelo fabricante, a moto começou a dar problema. Sim, eu comecei a perceber que ela estava com dificuldade na troca de margem. Então, na primeira, segunda, terceira e quarta, ela enroscava demais. Coisa que não acontecia antes do recall. Não, não acontecia antes do recall. Bom, aí você, evidentemente, reclamou na concessionária, né, que é o serviço autorizado da BMW. Onde eu comprei a moto, inclusive. E aí, quando eu levei para lá, uma coisa que me chamou a atenção foi que o mecânico, antes mesmo de olhar a moto, ele tentou me convencer de que a moto não apresentava absolutamente nenhum defeito. Então, por diversas vezes, ele insistiu que a moto estava... Mas ele não tinha experimentado, não tinha ligado, não tinha colocado na bancada nada. Simplesmente dizendo que essa dificuldade de mudar a marcha era uma característica da moto. Exatamente. Aí, depois de alguma insistência, eu ia explicar para ele que eu tinha uma formação técnica, que eu conhecia... Aí, depois, você explicou para ele que era engenheiro mecânico... Que eu conhecia, que eu já era a minha quarta moto. Ele resolveu testar. E ele não precisou muito. Ele montou na moto e percebeu que ela estava com... Estava diferente. Comparamos com outra na oficina e ele, na hora, ele falou, não, realmente tem alguma coisa errada. Isso foi no dia 8 de novembro. E ele me pediu três dias para fazer um diagnóstico. Pediu para eu agendar para levar novamente. O que aconteceu? Eu levei dia 13 de novembro lá para fazer esse diagnóstico de três dias. Bom, os três dias viraram dez, de dez viraram quinze, de quinze viraram vinte. E o tempo foi passando e o final do ano foi chegando e o Alessandro queria viajar com a moto. Ele faz isso constantemente. Exatamente. O que aconteceu? Com 29 dias que a moto estava lá, eles entraram em contato dizendo que, olha, achamos o problema e vamos resolver. Já pedimos as peças para garantia, vai ser coberto. E o prazo de recebimento das peças é de 60 dias. Ou seja, já tinha ficado 30 e ainda eu tinha que aguardar mais 60. 90 dias. Bom, vamos ver o que diz o Código de Defesa do Consumidor. Se inscreve aqui para mim, por favor. O Código de Defesa do Consumidor, no artigo 18, é claro em relação à obrigação do fornecedor. E diz assim, Não sendo vício, vício é o defeito. Sanado no prazo máximo de 30 dias, pode o consumidor exigir alternativamente, e a sua escolha, substituição do produto por outra mesma espécie, em perfeitas condições de uso, ou restituição imediata da quantia paga monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Você notificou eles dizendo que estava correndo o prazo de 30 dias. Exatamente. Eu fiz a notificação, informando eles... Notificação, inclusive, nós temos aqui em mãos. Sim. Informando que essa moto, eu não queria mais ela, que tinha passado 30 dias. Aqui a notificação e a maneira certa de se fazer, ele amparou no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, o direito, né, de em 30 dias, se não solucionado o problema, ele ter a devolução da quantia paga monetariamente atualizada, como manda a lei. Não responderam? Não, não responderam. E foi o tempo passando? E o tempo foi passando. Você pediu, você tinha me contado por telefone, uma moto reserva para poder... Deixar, você até não estava se incomodando tanto com o problema da moto estar aí parada, mas você queria viajar como tinha sido planejado. Como eu conheço o trâmite interno, normalmente, eu falei, ó, uma máquina pode dar problema, eles têm o direito de corrigir. Então, com 10 dias, eu disse, olha, leve o tempo que vocês precisarem, desde que me dê uma moto reserva. E aí, eles falaram que a garantia não cobria uma moto reserva. Bom, de fato, a garantia não cobre uma moto reserva, né? A garantia é legal, não cobre uma moto reserva. Mas, se você vai exceder o prazo estabelecido pela lei, né? Se você vai exceder esse prazo, é evidente que você deve achar um caminho para evitar uma demanda com o consumidor. Porque, passados os 30 dias, você tem o direito, sim, da devolução da quantia paga ou da troca do produto. Troca do produto, você nem pensou? Não, não pensei. Eu tinha, eu solicitei o dinheiro de volta, até porque, assim, como eu já tive o problema após um recall, eu fiquei com receio. Quem me garante que uma outra moto também não vai estar com o mesmo problema. E aí, eu falei, é melhor esperar um lote mais para frente para comprar futuramente. Aí, como você disse que não vinha buscar a moto, eles te mandaram essa notificação aqui. Me surpreenderam com essa. Para piorar as coisas. Notificação extrajudicial. Aí, a empresa aqui, né, se apresenta, concessionária da BMW, e diz o seguinte, né, se encontra devidamente reparada dentro do prazo legal facultado pelo Código de Defesa do Consumidor, a notificante ora fornecedora, nos termos do artigo 18, aguardando a retirada de vossa senhoria, o que, caso não seja feito até o dia 22 do 1, gerará cobrança dos custos pela guarda do armazenamento da moto. Quanto, hein? R$ 100. R$ 100. Por dia. Eles estão dizendo que estão amparados na lei? Eu vou te dizer por que eles estão dizendo que estão amparados na lei. Só que ele não concordou com isso. Eles estão dizendo que estão amparados na lei? Porque o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor diz o seguinte, olha assim, poderão as partes convencionar redução ou ampliação do prazo previsto no parágrafo anterior, que é o de 30 dias, né, não sendo o vício sanado no parágrafo máximo de 30 dias, o consumidor pode, né, pedir a devolução da quantia paga. Mas olha o que diz a lei, poderão as partes convencionar a redução ou ampliação do prazo previsto no parágrafo anterior. não podendo ser inferior a 7 nem superior a 180 dias. Poderão convencionar. Olha o que eles fazem. Eles não convencionam. Uma convenção é um aceto entre as partes, né, eu convenciono com ele, ó, vamos fazer, vamos sair hoje pra passear? Vamos sair hoje, né? Não. Eles fazem o seguinte, eles pegam a ordem de serviço e na ordem de serviço eles escrevem que o consumidor está ciente e concorda. E fazem em letrinhas bem pequenas exatamente para que o consumidor não tenha ciência de que ele está perdendo direito aqui. Só que como esse é um contrato de adesão e ele, Alessandro, o consumidor, não teve condição de mudar a cláusula contratual, ela pode ser anulada. E mais, ela é abusiva. Por que ela é abusiva? Porque ela retira direito que a lei dá a ele. Diante dessa cláusula contratual, eles querem que ele retire a moto, retirando o direito concedido pela lei. Só que o Código de Defesa do Consumidor também diz o seguinte, deixa eu mostrar pra vocês. São anulas de pleno direito, entre outras cláusulas contratuais, relativas ao fornecimento de produtos ou serviços, que deixam o fornecedor a opção de concluir ou não o contrato, embora obrigando o consumidor. Quando eles fazem isso? Exatamente quando eles impõem numa cláusula, num contrato de adesão em que ele não pode fazer a modificação, na ordem de serviço que ele assina, com letras pequenas, dizendo que está decidido entre as partes, convencionado entre as partes, que ele abre mão dos 30 dias. Aí não dá. Aí é uma prática abusiva, é má-fé por parte de quem fez esse contrato a fim de deixar o consumidor em condição de desvantagem. E não cumprir o que estabelece o Código de Defesa do Consumidor, porque você tem que ter peça de reposição. É o que diz a lei. Olha só, artigo 32. Os fabricantes e importadores deverão assegurar a oferta de componentes e peça de reposição enquanto não cessar a fabricação ou importação do produto. Cessadas a produção ou importação, a oferta deverá se manter por período razoável de tempo na forma da lei. Então tem que ter peça de reposição. Não tem peça de reposição, por isso que demora tanto tempo. Agora, eu estive conversando com mecânicos especializados na marca BMW, e dizem que tem peça que nem chega no Brasil. Nem chega. Tem peça que demora 120 dias para chegar no Brasil. Eles dizem, inclusive, que às vezes eles fazem uma importação direta, porque senão não tem peça. É assim que o importador BMW trata os seus consumidores e depois não quer se responsabilizar pelo que a lei estabelece? Bom, até lá. Vamos ver se a gente resolve isso. Nós estamos agora chegando na Avenida Luiz Latorre, aqui em Jundiaí, e a concessionária da BMW fica bem aqui. Eu quero deixar claro para vocês que isso não é culpa da concessionária. Isso é uma questão do fabricante. O fabricante é que tem que ter a peça de reposição, o fabricante é que tem que dar a devida assistência ao consumidor. E, infelizmente, não é o que está acontecendo. Mas aí vamos falar com a diretoria aí. Vamos falar com a diretoria. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Como vai? Dá licença. Prazer. Tudo bem? E você? Tudo bom? É a Ana Paula. Ana Paula, a gente precisa falar com alguém da direção da empresa. Temos uma reclamação de um consumidor que deixou uma moto para conserto aqui. Não foi cumprido o prazo. Como vai? Tudo bem? Fique à vontade. Vamos lá, como está? Vamos. Você é o diretor da empresa? Como é a sua graça? Ricardo. Ricardo. Como é que for? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, como vai? Dá licença. Por favor, que eu quero uma água. Não, obrigado. Ricardo, obrigado. Ricardo, eu não sei se você conhece o Alessandro. Não, tudo bem. Eu sei do caso dele. Então, o Alessandro, quero deixar bem claro, publicamente, que a responsabilidade não é da concessionária, não tem nada a ver com a concessionária, é uma questão ligada ao fabricante, ao importador, porque a responsabilidade no Código de Defesa do Consumidor é objetiva. Não, tranquilo. Você tem uma cláusula contratual aqui, na ordem de serviço, que fere o Código de Defesa do Consumidor. Você estabelece aqui que o cliente concorda em que o prazo seja dilatado até 120 dias. Isso não pode. Porque é uma cláusula de adesão. Veja com o teu jurídico, porque é uma cláusula de adesão, ele não tem condição. A lei diz que ele pode convencionar com a empresa a dilação do prazo de 30 dias para mais tempo. Aqui você já estabelece que ele concorda, aqui na cláusula, se quiser olhar, nesse segundo parágrafo, porque ele concorda com a dilação do prazo. Entendi. Só que ele não pode mudar essa cláusula contratual. E é uma cláusula que não pode ser imposta, tem que ser convencionada. É, eu vou... E aí é uma imposição. Eu vou mandar, porque geralmente as ordens de serviço... Então, e aí amparado nisso daí, vocês fizeram uma notificação dizendo que vocês estão cumprindo com a Defesa do Consumidor, o artigo... E citando essa cláusula, que é uma cláusula impositiva. Tá, entendi. Olha aqui, pode olhar, aí você olha com... Tá. Na verdade, o problema dele não é o conserto da moto, que agora está pronta. É o prazo com que ela foi consertada. Demorou quanto tempo para consertar? Essa, o que aconteceu? Essa passou por um diagnóstico, onde a gente trabalhou em conjunto com a BMW. E ela teve um caso de importação de peça também. Prazo de entrega de peças de 30 a 60 dias, normalmente. Então, isso também acabou atrasando a questão da entrega da moto do Alessandro. E aí a gente seguiu sempre com o amparo da BMW, das questões... Kennedy, só para te orientar. A lei obriga a peça de reposição na prateleira. O artigo 32 do Código de Defesa do Consumidor não dá esse direito ao importador. No caso, não é vocês aqui. Não é a concessionária. É o importador, é o fabricante de não ter peça e fazer com que a concessionária... Vocês poderiam ter montado a moto com mais rapidez, com certeza absoluta, se você tivesse a peça. Concorda comigo? Não tem peça, não dá para montar a moto, certo? Então, o problema não é, inclusive, com a concessionária. Desde o começo, eu estou dizendo isso desde lá de fora. O problema é com o importador da BMW, que não está cumprindo o que a lei estabelece. E aí, o que ele quer? Ele quer desfazer o negócio, amparado no artigo 18, que é a devolução da quantia paga, monetariamente atualizada, como diz a lei. A gente tem que acionar o pessoal lá, o jurídico deles lá, para passar essa devolutiva, para ver o que a gente consegue fazer e atender essa demanda dele. Porque, nesse caso, eu preciso... Ou fazer uma proposta para ele, porque ninguém nem fez proposta para ele. Simplesmente disseram para ele, vem buscar a moto, você vai pagar 100 reais por dia de... Não se faz isso, né? Eu vou fazer assim, eu vou... Vamos esperar aí, me dá um prazo aí para pegar... Claro, te dou uma semana, não tem problema. E aí, a gente pega e tem cantora evolutiva. E aí, eu preciso deles para poder responder. Eu não tenho absolutamente nada contra a concessionária, deixei bem claro, porque eles, desde o começo lá, já indiquei vários minutos. Eu gosto do atendimento daqui, mas a forma que foi conduzido não foi a mais... Sem problema. Mais adequada. Então, mas, olha, deixa eu deixar claro. Ele até não estaria chateado com isso. Porque vocês prometeram para ele uma moto reserva. E ele teria viajado nas férias dele, como ele tinha planejado, com a moto reserva e sem problema nenhum. Em determinado momento, o que tinha sido prometido não foi cumprido. Me voltaram atrás dizendo assim, se eu estiver errado, me corrija. Que não foi a concessionária, foi o saque da BMW, que me pediu os documentos. Parece que teve... Ah, o saque pediu os documentos. Pediu os documentos. É, porque assim, a moto reserva em si, quem oferece é a montadora. É isso aí. Eu não tenho moto reserva aqui. Então, o que acontece? Parece que foi, pelo esse caso, que eu me lembro, Kennedy, de qualquer coisa, foi disponibilizado, aí tinha que enviar um... Era justamente final de ano, precisa enviar um documento para eles liberarem. Tem o documento burocrático de locação, tal, tal, e parece que esse documento não retornou para eles. Quando não retornou, passou o prazo que ele queria virar. Pelo menos é essa informação que eu tenho. É, mas está equivocado. Eles me mandaram a solicitação de habilitação e comprova de endereço, que foi enviada no mesmo dia. Entendi. Que foi no dia 21, 20 de dezembro, se eu não me engano. E aí eu avisei eles que, olha, eu tenho viagem marcada para o dia 22. Eu preciso da moto do dia 22. E aí, mandei vários e-mails falando, onde que eu vou retirar essa moto? Vai ser em Jundiaí? E onde que vai ser? E aí eles não retornaram. Porque eu não tenho lastro do histórico de e-mail de conversar. Por exemplo, assim, se ele conversa com... Eu não tenho assim, por exemplo, ele está conversando geralmente com... Ele está conversando com a montadora e você não tem o retorno de... Toda vez que acontece alguma coisa, por exemplo, que foge do nosso poder de resolução, entra o saque da empresa que participa. E aí, assim, eu não consigo ver. Ela já conversou, voltou, está já, tal. Então, é... Mas a gente faz isso. Você conversa com a montadora. Sim, tranquilo. A gente vai acompanhar. Tem outros casos que a gente viu nas redes sociais de motos com o mesmo problema. Ou seja, depois que foi feito o recall, a moto começou a dar problema no câmbio. Sim. Ou seja, posterior ao recall e o recall era justamente para evitar esse tipo de coisa. Foi feito fora do Brasil e depois, posteriormente, aqui no Brasil. E como ele não teve a moto, teve que alugar uma moto para poder viajar, ele ficou muito chateado. Aí ele quis fazer valer o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Tá bom. Deixa eu só pegar as coisas dele aqui. Se você quiser tirar cópia, não tem problema. Não, não. De maneira minha. Tá bom? Então tá. E a gente aguarda o retorno, tá bom? Uma semana, tá? Tá bom. Muito obrigado, viu? Imagina. Obrigado, viu? Tchau, tchau. Obrigado, querido. Muito obrigado, viu? Não, tá tranquilo. Obrigado, viu? Muito obrigado. Bom, vamos aguardar esse prazo de sete dias, depois a gente volta para mostrar o que aconteceu. Provisoriamente, está bom assim para você? Sim. E se for o caso, você diz isso da ação judicial que você move contra a BMW e a gente dá por encerrada essa história. Se não, você vai continuar com a ação, nós vamos acompanhar, inclusive a obrigatoriedade de resolver o problema das outras motos que estão com o mesmo problema aqui no Brasil. O Brasil tem que ser respeitado como país. As montadoras, as importadoras têm que respeitar o país. Não é assim. O exterior faz e aqui no Brasil não cumpre o que a lei estabelece. Tem que cumprir o que a lei estabelece e nós vamos fazer valer esse direito aqui. Tá bom assim, provisoriamente? Nós voltamos com essa reportagem. Celso Russomano, na Patrulha do Consumidor.